Salve, salve, galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês um combo super legal, cara, muito top de vocês fazerem aí, tenho certeza que vocês vão entortar o adversário aí de vocês, beleza? Mas antes de eu passar o passo a passo aí, eu quero falar pra vocês a respeito da Footcrack, cara, meu treinamento online pra você poder treinar onde você estiver. Muito show, são dois cursos em um só, cara. Então é o treinamento de drible, que são mais de 10 dribles, e também o treinamento técnico, pra aprimoramento técnico. Então você vai sair driblando todo mundo e vai aumentar muito a sua performance, ficando com uma técnica muito boa, cara. Então não perca tempo, o link tá na descrição e vem comigo, fechou? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo então, bora! Galera, então vamos lá pro passo a passo, hein? Esse drible aqui é um combo super legal, a gente vai fazê-lo em quatro passos, hein? Então vamos lá, primeiro passo é o seguinte, eu vou dar uma penteada na bola, ó, dá uma penteada, certo? Você pode iniciar ele já conduzindo, então, vamos pô, tô conduzindo, eu pego e dou a penteada pra iniciar, pode ser também, tá bom? Então, ó, primeiro, penteada, e aí vou continuar do lado da bola, né? E aí depois da primeira, ó, um, faço a segunda, ó, pedalada. Então vou fazer de frente pra vocês agora, ó, um, dois, beleza? Os dois primeiros passos. O terceiro e o quarto passo, a gente vai fazer o elástico, então seria um toque, dois, voltando, né? Então seria o três e o quatro. Então, ó, eu fiz, ó, um, dois, três, quatro, e aí dou sequência na jogada. Vou fazer de frente pra vocês, ó, então vamos lá. Um, dois, três, quatro, e aí a gente dá sequência na jogada, certo? Aqui eu tô fazendo devagar, mas justamente pra vocês poderem entender essa demanda, tá certo? Um ponto principal também pra ajudar você a enganar o adversário é você também ter uma ginga. Quando a gente vai fazer o segundo passo, que é a pedalada, você tem que dar uma balançada, certo? É como se fosse sair mesmo, beleza? O adversário voltou e você faz que vai sair e mete o elástico saindo pro outro lado. Cara, você vai entortar o adversário aí, certeza que você vai entortar o adversário. Então vamos fazer mais uma passagem aqui, vamos lá, ó. Então seria, ó, um, dois, três, quatro, e aí você sai do adversário, beleza? Então esses são os quatro passos desse combo super legal aí pra você poder arrebentar com o seu adversário e entortar ele aí todinho, beleza? Fechou? Então bora aí pros exemplos aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? É isso aí galera, fechamos aqui esse vídeo. Drive muito fera, cara, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí na hora que vocês forem fazer, hein? Então treina bastante aí, tá certo? Queria lembrar vocês também, pessoal, respeito da Footcracking, link tá na descrição aí. Se quer treinar comigo, treinamento online, precisa fazer onde você quiser. Cara, na sua garagem, na horta aí, no parque, numa quadra perto de você. Cara, dá pra fazer, você vai ficar show, cara. Vai melhorar muito a sua técnica aí e os seus dribs, hein? Vai passar fácil de todo mundo. Então não esqueça, vem comigo, link tá na descrição. E é nóis e valeu, até a próxima!